Abertura Senhoras e senhores, meninos e meninas, mães e pais, solteiros e solteiras, você que está em casa, se prepare. Tá chegando na sua sala, ajuste o fone de ouvido, abra o som da TV Plasma, porque nós não quer aparecer com metade da testa cortada. Está entrando o ar, o mais um pod, o pod problema da resenha da comédia brasileira. Ao meu lado, ela, a povremática, ela que malha pra provar que ela é gostosa. E diz, quer comer gostoso? Seja gostoso! Atriz, educadora, empresária de animação de festa de velório infantil. Gabis Machos, que é lá, senhores, ou Gabri Viana, na internet, a Gabriela Viana! Cheguei no seu mais um pod, boa noite a todos e a todas. Não esperava uma aberta pra dessa, não foi viada. Não, não esperava. Se leu, não fui. E emprestada na moda fitness também, hein? Eu tô ligado. É, faze o fim. Tu vende aquela calça, caldo que nó. Claro, ó, quem não é gostosa fica. Ou seja, todo galo fica gostoso vendo a sua roupa. Como é o nome da sua marca? Nina Rica Closes. Ladrona, senhoras e senhores. Enquanto isso, ao lado oposto, a Gabis com S. Ela, educadora, professora de quase o troco, senhoras e senhores. A tomba tudo de festa particulares. Ela tomba tudo, é gostoso, é malhado, vestiu o shortinho curto, botou a perna de fora. Ela chupa como se fosse caranguejo em Goiamu, porra! Que delícia, cara. Gabis! E aí, galera? Tudo bom? Como é que tá? Querendo patrocínio de caranguejo aí, tô querendo. Tô aqui pronta pro rolê, entendeu? É isso aí, siga lá, arroba Oxigabis, hein? Ela não aguenta ver um siri dobrado, um caranguejo dobrado, um arosca dobrado. Se for cerveja 4 por 20... Pelo amor de Deus, tô dentro. Tô dentro total. Gabis, senhoras e senhores. Toma tudo, toma tudo. Ela derrubou um brother que eu disse, é muita coragem, é investimento. Vem aqui, a gente tá aqui pra você contar meus segredos de antigamente. Começou a picuinha de pobre. Alô, cê está do povo, patrocine a gente. Senhoras e senhores, esse cidadão, ele é múltiplo. Ele é ordinário. Maravilhoso. É Gabis ou Gabi? É Gabi. Gabi, larga sobre o doce desse cidadão que vai vir aí agora. É você, viu, Gabis? Ô, gente. E começa você, você começa comigo. Começou a putaria nesse podcast. Tá parecendo a selfie da Ribeira. Então, vamos lá. Um minutinho só. Vozes do além. O que você acha dessa putaria das gêmeas? Ai, irmão, eu não gosto nem de me envolver, porque duas problemáticas. Me tire de problema. Me tire de problema. Me inclua fora dessa. Assuma seus B.O. e fica com as duas aí na mesa, que eu tô aqui de quebrada. Valei, missão Rivotril. Dona da Dalla Fita. Quem é pra ler, lê essa desgraça. Mas, pera aí, antes disso, eu quero escutar a voz do nosso convidado. Pera aí, vamos ver se a galera descobre aí quem é que tá falando. Quem é? Fala aí com a gente, convidado, por favor. Você de casa reconhece essa voz? Eu adoro esse programa. Eu adoro esse também. Será? Será que é ele mesmo? Há vontade de pegar esse Bob Esponja, botar deitado, dar um bocado de tapa nessa bunda quadrada. Ó, eu não tenho certeza se é o Bob Esponja, não. Vamos ver aqui se é uma outra pessoa que tá rondando aqui o estúdio. E aí, fala com a gente. Sabe, quando você tá num programa como esse, o caos toma conta, e você vê o álcool passando na frente do roteiro, você fala, tô no lugar certo. Lula lá! Brilha uma estrela! Porra! Pode um, pode encerrar, porque Lula vê no nosso podcast. Tô enganado, Bé, Gabis. Não, não, não. Agora é sério o negócio. Eu vou dizer pra vocês quem é que tá aqui, viu? Quem é, rapaz? Esse menino é baixa... Peraí, peraí! Ele é escrita? Não, não, ele tá aqui! Ele tá aqui, está na mesa com a gente, em pessoa! Então fale dele! Ah, vou falar agora. Ele é bacharel em publicidade, tem 18 anos de experiência como redator publicitário, entendeu? Já passou por várias agências, minha gente. A Íntegra, Engenho Novo, Moria. Moria! Você é Moria na Bahia? Moria! Eu moraria! Verbo, arte, marketing... Enfim, gente, nessas duas últimas, ele foi direção de criação. O cara foi até júri da Rede Grobo, meu irmão! O cara é importante! Da Grobo? Pois é! Será que ele é marinho? Não sei, viu? Não sei, a gente vai descobrir em breve, né? Não, Gabi? Diga aí quem mais que ele é. Se você acha que acabou, não! Ele é dono e proprietário da produtora cultural Mestre Chico Produções. Ele tá no Tinder? Tá. Tô esperando ele dar um match. Cruz, é isso? O cara tem DRT, é humorista, autor, roteirista. Foi indicado ao prêmio Braskem. Não vai ficar rico, hein? Eu ouvi o pensamento da voz do além, sabia? Quando ela falou DRT, o pensamento dele veio aqui. Foi! Ele só virou a carinha assim pra olhar pra mim, ó. Qual foi, do além? Minha vontade é mandar ele imitar, gente, que ele não sabe me divertir nesse processo. Isso é ótimo. Por favor, vai ser me chamada no palco César Trale. Bom dia. E é por isso que ele foi indicado, viu? Ao prêmio Braskem de Teatro com seu espetáculo Mal Humor, a Comédia Diária. Agora tá fácil a gente descobrir quem é, Gabi? Tá fácil. Vamos lá dizer quem é? Bora lá? Mal Humor do Divertido Maurício Ramos! Sorte da porra! Eu tenho um constrangimento enorme de fazer esse coraçãozinho, porque sempre me remete a dinheiro, gente. Isso aí. Eu acho isso muito horrível. Isso tem que não pegar. Por favor, evitem. Evitar o quê, rapaz? Seja muito bem-vindo, Maurício. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Meninas Voz do Elen Equipe Maravilhosa Piscite Mota Ui! Ui! Tô aqui abrindo o roteiro. Então, eu tava reclamando que a gente que não tá valendo Essas porras tudo cegas, Maurício. Joelma! Quem? Joelma do Cali? Sem chimbinha, com chimbinha. Com chimbinha é mais animado. Com chimbinha. Maurício. Tô fudido com... É... Tô bem, tô bem com a Voz do Além. Mal! Mascarenha. Eu sempre digo Onde há fumaça, nem sempre há fogo. É. É verdade. Pode ser que vocês enxergam o canário. É verdade. Diga lá, Gabita. Vamos lá, vamos lá. Pode ser a Botfix também. É. Não, Vitor? Não? Não, 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 não. Não sei. É, é... Maurício! Bem-vindo. Você é uma referência do humor, do roteiro, da publicidade da Bahia. Isso aí. Tamo junto, meu irmão. É isso aí. Gostei do convite, cheguei completamente desavisado. Achei que uma coisa era outra, encontrei Vitor suado chegando aqui. Ele é careca, quando ele sua, ele sua embaixo e cima. Exatamente, né? Oh, misericórdia. Ele sua... Ele é ao vivo, não precisava. Não, o pior é... Ele sua e não é careca, caralho. O pior é eu ter que imaginar isso, a imagem vem pronta. E o pior é você não saber qual a careca que Maurício percebeu que tava suado. Epa! Olha a bacharia! Maurício, meu agradecimento por estar aqui diante desse gigante chumudo brasileiro. Maurício Ramos. Olha aí. Meu irmão, muito obrigado. Bem-vindo seja. Você sabe que eu sou seu fã. Eu sou... Também sou seu fã, meu irmão. Tive a alegria de ter você na minha série. Primeira série que eu escrevi, que foi publicada. Qual foi? Você com o Aguilar Lopes. Amor da minha vida. A música da minha vida. A música da minha vida. Vou te dizer uma coisa que você nunca soube. Que não tem importância nenhuma. E vai dizer pra que desgrada. Eu ia fazer... Quando eu escrevia... Olha como é a coisa do autor, né? Quando eu escrevia aquele quadro, aquele... Aquele núcleo. Aquele núcleo. O núcleo. Eu ia fazer seu personagem. Porque... Eu ia trazer um personagem meu early pra aquele contexto. Só que eu escrevia... Ouvindo a sua voz. E eu comecei a trazer o texto... Para a sua fala. Para a sua embocadura, sabe? E aí eu falei... Porra, não. Eu tirei. Eu falei... Não faço. E eu me tirei da série. Não façam isso, gente. Tire a outra pessoa. Pelo amor de Deus. Qual o sentido disso? Mas é sério. Eu me tirei dali. Aí Jorge Felipe, o diretor-geral... Sim. Que falou... Velho, bora criar um núcleo pra você. Tô sentindo falta de você na série. Falei, bora. Aí criou a Rádio Comunitária. Santo Guerreiro. Que era o radialista. Santo Guerreiro. Alô, Jorge Felipe. Aquele abraço. Onde Felipe, fantástico. Eu, meu irmão... E na minha ancestralidade... Quero dizer que minha ancestralidade... Sorria pra você. Gratidão pela generosidade... Tamanha de escrever e pensar nesse artista. Porra, foi demais, velho. Foi uma série que me deu muita alegria... Porque ela revelou Cláudia de Moura, né? Cláudia de Moura, nossa grande atriz. Ah, maravilhosa. Minha mãe! Ela foi revelada lá... Porque tem uma história maravilhosa. Eu vou atropelando aqui a entrevista, viu, gente? Atrupele! Tá ótimo. Aqui não é a sete, mas eu te mudo, sacaninha. Que delícia. Aqui pode. Olha? Deve. Vem de onde? Essa menina. Rafael Barros, 87. Acabou de pedir aqui no Instagram pra que você imite e piscite. Você imita mesmo? Não ia te usar. Deixa eu me deliciar com isso. Era pra eu mandar... Mandar cabas-cabas. Corta o microfone no meio aí. Faça aí, faça aí. Imite-me. Imite-me. Minha cabeça desgraça! Na dor desgraça. Meu ovo, seu carro do ovo. Pô, muito obrigado, meu irmão. Foi massa, velho. Foi massa. Foi uma realização pessoal ali, principalmente, tratar de uma série gravada na Bahia, no Candial, com a equipe 100% baiana, entendeu? A Gabriela Barreto, a diretora. Não, foi foda. A Gabriela é um talento incrível. A Gabriela é o dos sonhos meus, cinematograficamente, tendo uma produção. É impressionante que toda Gabriela é talentosa. É um negócio... Ô, seu três, Gabriela! É um negócio impressionante. Ladrona! A sua é chinesa! Dona da Avenida 7! Mais! Aí, todo o meu respeito aí. Ok. Quem manda essa porra aqui? Diga aí. Aqui só tem Gabriela, meu irmão. Você fique quieto. É Gabi com I, Gabi com Y, com S. É isso aí, fica à vontade. Eu não respeito o que mora no Rio da Margarida. Eu queria dizer isso. Vamos deixar claro. Se o avião cair, é três casas fora do ar. Olha, Piscite ligava lá pra casa, minha mãe atendia. Ele falava, passaram quantos aviões hoje? Minha mãe, o quê? Passaram quantos aviões hoje? Até ela responder, né? É, era. Eu dizia... Quatro todos os dias. Cuidado que o vaqueiro se atendia. É bom dormir pensando nisso. Já dá uma alegria. Quatro todos os dias me ligavam com essa história aí. Eita! Gabi, é tu, Gabi. Sou eu, é? Ah, vai, Gabi. Me conte uma coisa, Mau. Você é um homem múltiplo. Sou. E a gente já sabe. Mas me diz assim, o que é que te fez suar a camisa, assim? Que delícia. Tem um fundo musical aí, gente? Rapaz, a primeira vez que eu suar a camisa foi quando eu fiz um filho. Como? Eu fiz um filho. Fazer um filho suar a camisa. Sua bastante a camisa. Mas estaria sem a camisa. O suor escorria. Fetiche, né? É. Imagina os piássicos uma paralela. E os dois glúteos como arembep. Quando o suor chegava no pedaço, eu dizia, me lasquei. O mafão tá pedindo socorro. Eu acho que foi sair... Não sair, né? Mas sair do circuito de agência pra começar esse sonho que era produzir. Como roteirista e como ator. Então, as mudanças são sempre complicadas, principalmente no começo. Então, quando eu saio de, na época, 14 anos de propaganda e vou fazer esse trabalho, começa por onde, né? Qual é o mercado? Quem tá aí? Faz com quem, entendeu? Então, foi muito complicado esse começo, até aprumar, até saber o que pode ser. E eu tenho, assim, vontade de produzir em várias áreas. Eu queria atuar, eu queria escrever, eu queria, então, assim, arrumar essa confusão toda e dar uma linha pra isso. Foi... Deu um pequeno desespero. Deu um pequeno desespero. Deu um pequeno desespero. Deu um pequeno desespero. Não, não. Voltou o mercado, na verdade. A gente vai falar disso. Porque, assim, Salvador é maravilhoso como produtor de talentos, produtor pra fora. Mas aqui dentro a gente peca. A gente não tem nossas próprias produções. Você acha que falta? Você acha que falta? Incentivo? Porque eu me questiono muito... Também. Eu me questiono muito, assim. Salvador é a única capital que o governador é o governo do propaganda da capital. O prefeito é o governo do propaganda da prefeitura. O presidente da Câmara, ele é o governo do propaganda da Câmara de Vereadores. O presidente da ALBA, o presidente dos deputados, da Câmara de Deputados, ele é o governo do propaganda da ALBA. E eu acho que falta um simancol desses caras dizer o seguinte. Velho, eu tô entrando no trabalho dos artistas. Não posso ficar fazendo publicidade no lugar dos artistas. E quando contrata, contrata digital influencer. Então, eu acho que falta uma coisa básica na agência de comunicação desses gestores. Que é quem é ator e quem é digital influencer? Quem é que faz TV e quem é que faz internet? Tem, falta essa decisão também. Eu vou voltar um pouquinho. Antes disso, Piscite, o que falta é a conscientização do baiano, de uma forma geral, do potencial que a gente tem. A gente tem aqui diretor, roteirista, ator, tudo. E não tem uma produção própria. A gente não tem uma novela nossa sendo gravada, um programa de TV sendo gravado. Por quê? Então, quem tá faltando entender isso, né? Por que a gente não tem nossos próprios programas? E por que a TV Alba, que é um setorial da Câmara dos Deputados, ela não tem uma produção baiana de teledramaturgia? Pois é, né? A gente tem, falta essa produção nossa. Por que a TV Câmara não tem uma produção baiana? Aí o que é que acontece? A gente produz grandes talentos e eles precisam sair daqui. Porque não tem produção aqui, não tem quem contrate. Não tem nada, entendeu? Aqui é como se você tivesse que criar o mercado que você quer atuar. É foda isso. Isso é muito difícil. Eu tava falando com o presidente do Vitória, Fábio Mota, e ele me disse isso. A gente faz a base, vende jogadores pra fora de milhões. Pois é. Nós não precisamos da City. Nós precisamos qualificar a base. É. E os gestores não pensam assim. Entender essa qualidade nossa, né? Já entrando no meio que o assunto do podcast... Não polemize não, viu, satanás? Jamais. Longe de mim. Eu sou uma pessoa abençoada. Já entrando no assunto do podcast, que é sobre o humor preto, o humor negro, saiu recentemente aí o especial produzido pelo Multishow, que é o humor negro mesmo, que foi produzido pela Multishow e tal, e teve cinco comediantes negros, sendo que desses cinco comediantes negros, quatro são baianos. É verdade. E esses quatro baianos, eles precisaram sair de Salvador pra conseguir atingir a popularidade necessária. Perfeito. Temos aí João Pimenta, Jorda Matheus, que são do stand-up, que precisaram sair, principalmente Jorda Matheus, que foi pra São Paulo e só lá que ele conseguiu a popularidade. E macarrão, né? É. Maira Azevedo também. Maira Azevedo. Isso. É bom tudo ar, porque te amar... Se vocês olharem o cenário aqui em Salvador, vocês vão ver duas fórmulas simples pra você alcançar uma visibilidade. Ou investe há mais de dez anos na rede social, ou saiu daqui. Acabou. Real, real. Ou o cara tá há mais de dez anos investindo pesado na rede social, ou ele saiu daqui. Então, senão ele não acontece. Quem for essa bolha, de um certo modo, é Piaba, que tem o público dele. Só que você percebe que ele não é lançado em nível nacional. Por preconceito. Claro que sim. Por preconceito. E outra coisa. A gente tem que falar uma coisa e pontuar, certo pra vocês aí de casa. Piaba, todo ano, estranho espetáculo e pouca bilheteria. É por isso que eu disse que ele foi essa boa. São dois caras na Bahia que lotam centro de cultura na Bahia. Piaba e Piscite. Você não tem outro moro. Isso que viaja a Bahia toda. E dois. A gente não tem respeito do poder público. Não tem. O poder público pensa a gente como empresário, não como artista. É muito mais fácil também. E é conivente pro poder público. Porque ele pega a pauta. E aí eu dou real mesmo. Pra quem é gestor dos espaços culturais, tem que ouvir isso. E você de casa, que é membro, formador, opinião de voto, tem que repensar. Por quê? O que os caras fazem? Pega as pautas do Estado, leva pro interior onde tem. Centro de cultura e vende pra escola particular. Não pense em artista porra nenhuma. Porque o artista que o Estado financia, ele estreia um espetáculo no TCA, na sala de couro. E ele não bota 10% do que o Piaba bota no teatro em público. Piaba lota todo o centro que ele vai. Maurício, eles não lotam o que você lota. Pois é. Não justifica o Estado financiar via edital um projeto de um espetáculo, de um escritor americano, europeu, francês, alemão, e que não bota 3 mil pessoas. Piaba bota 3 mil pessoas em dois espaços culturais. Eu boto 3 mil pessoas em três, em dois espaços culturais. Eles não botam, eles não viajam o Estado. Eles fazem Salvador, Sala do Couro, outro teatro e acabou. A gente não, a gente roda a Bahia. São 417 municípios. A gente roda a Santa Mara, o Jequié, Cachoeira, Porto Seguro, Juazeiro. Me diga você aí, Maurício, qual produção cultural patrocinada pelo governo do Estado que rodou até Juazeiro? Não tem. Que foi para Porto Seguro? Não tem. Que foi para Itabuna, Ilhéus? Não tem. Que foi para Vitória da Conquista? Não tem. Foi até para Santa Luz? Não tem outra produção que faça isso? Tem, não tem. Não tem. Então, eu acho que... Chegou em Cajazeiras, não foi? Foi até, mas... Mas, Maurício, eu acho que falta sensibilidade para entender entre a produção popular e a produção conceitual. Eu acho que quando se monta um diretor europeu, você pensa na produção conceitual. Quando se monta um espetáculo de humorista que vivencia o cotidiano do sotropolitano, você pensa no popular. Pronto, desabafei. Muito bem. Qual é a próxima pergunta? Obrigado, gente. Foi ótimo. Depois dessa, a gente já vai. Ah, não. A gente sofre. Porra, como é que o sítio cultural... Bate dois. Respira. Ah, eu brigo. Eu estou respirando. Como é que o sítio cultural... Você tem um medidor de impressão aí? Não, não. Eu estou agitando, não. Sabe o que eu falo? É o seguinte. Sabe como é que a lei do sítio da Bahia, o estado da Bahia é o seguinte? Você que tem sítio cultural, o estado da Bahia é o seguinte. Todo sítio cultural depende de um deputado. Um, nove e dois. Beleza. É um, nove e dois. Tá que tá. Se você estiver em Salvador e ocupar um centro cultural de Salvador, paga 5% na pauta. Se você sair de Salvador para ocupar um centro cultural em Santamaro, paga 12% para o estado. Aí eu pergunto. Vem cá, estado. Eu sou filho do estado ou filho do município? É isso que eu me refiro. Entendeu, Ita? A Lagoinha, a Feira de Santana tem um centro de cultura incrível que passa final de semana fechado, sem ter atração, porque a pauta é 12%. Não fecha. E por que fecha isso? Porque a pauta de Feira de Santana é de um deputado e o deputado, ele não entende de cultura. Vagabundo. Vagabundo. É isso aí. Sinto nomes. Brincadeira. Ei, brincadeira. Não, não, não. Eu não vou escutar nome porque o nobre deputado sabe do que eu tô falando e sabe do que é uma realidade. Inclusive, tá reformando o centro de cultura. O excelentíssimo Fela sabe de quem eu tô falando. Muito bom, muito bom. Maurício Ramos, senhoras e senhores! Agora que eu aprendi. Depois do meu desabafo! No mais, você só pode... Aproveitando que Piscite reapresentou Maurício Ramos, eu vou perguntar aqui que ele é pai, tem filho, tem esposa, sei lá, toda a vida do homem que eu já quero apresentar aqui, entendeu? Mas eu quero... A pergunta que não quer calar é... Vamos lá. Esse homem aí é flexível dentro de casa, é um pai rígido, ele... Quem é que manda nesse artista aí? É o amor racional ou não? Ou é a emoção familiar? Porra, eu fui... Pera aí. Ele se fudeu, me deu uma olhada foda. Eu falei, porra, diz o quê agora? Fui profundo agora aqui. É o amor familiar que manda ou é o racional? Conta aí pra gente. O amor familiar racional. Tem sempre esse malabarismo de conciliar a vida pessoal com a vida artística, que é um caos, é uma loucura isso. Mas eu acho que eu me divido bem nisso aí, sabe? Inclusive, da própria família sai muito material pra construção do trabalho artístico, né? Da experiência com a família e tal. Na prática do stand-up, eu trago coisas sobre minha vida pessoal, sobre familiar, no caso, sobre filho, sobre mulher. E eu acho que eu divido bem isso aí, sabe? E a galera me abraça também. Eu tenho uma felicidade de ter uma família que abraça meus sonhos, que entende e tudo mais. Aconteceu uma coisa engraçada todo dia. Que eu... Assim, eu não sei como são vocês, mas eu fico ensaiando toda hora, qualquer minuto, qualquer coisa. Atores. E aí, a gente tava almoçando e tal, almoçando e tal. E do nada, eu fiz um som muito louco. Fiz uma porra que veio na cabeça assim, que eu queria testar uma coisa. Minha mulher e meu filho seguiram almoçando, mas não levantaram nem a sobrancelha. Sério? Eu ia te perguntar isso. Nada, nada. Você manda o menino... Eu comendo aqui, larguei o... E aí, o pessoal? Tipo, não mexe não, que é louco. Tipo isso. E isso é bom. Qual é o ideal de família pra você? A família ideal. Qual é a família ideal? É aquela que te acolhe, né? É aquela que te respeita, que te acolhe, né? Não importa o formato, assim, de verdade. Você sente acolhido e respeitado? Me sinto, cara. Me sinto. Muita coisa que eu consigo hoje é porque eu tenho a família que tenho, assim. E é bom, né? Você ter alguém do seu lado que acredita no seu sonho, acredita no seu potencial e tal. Isso ajuda muito. É meio caminho, assim. Rapaz, pera aí. Eu tô rindo aqui, porque a próxima pergunta, ela é muito interessante. Deixa eu abrir um parâmetro aqui. Se eu comer isso aqui, você que tá no áudio aí também, né? Tá tranquilo? Eu acho muito bonito o Maurício falando de família e tal. Tá devendo o quanto de pensão mesmo? Um homem de famílias, né, meu? É. Então... Posso escutar uma música? Pode. Tostinho é massa, tostinho é tradição, topinho é biscoito, tostinho é macarrão! Hoje ele pode. É do nada. É o primeiro podcast que já falou umas 15 marcas aqui. Ninguém paga, não tem o Montessu aqui, o Vinho não paga, o Johnny Walker não paga. Água embasa, água embasa, porque... Ele tá buscando patrocínio, você que... Desesperado, desesperado! A primeira que colar, ele tá aceitando. Embasa, eu te amo! Acaba de ligar o microfone, me visite, ele tá usando o meu. É isso, é isso. Mas, gente, é sério, ó, é sério mesmo, que essa pergunta é muito interessante. Você presta atenção que eu quero uma resposta concreta aqui. Olha lá. Se você fosse contratado pra interagir ali na invasão dos três poderes, você queria ser qual personagem? A Véa Traficante ou Coroa Cagão? Conte pra gente aí. Por que que não tem mais opção? A ou B? Uma opção interessante seria, nessa comparação com esses dois indivíduos aí, né? Às vezes era melhor ser até o policial que caiu do cavalo. Eu queria ser o cara, eu pensei nesse cara também, eu queria ser o cara que passa com uma porta na cabeça. Ele não tá na manifestação, ele tava procurando de uma porta. A real é essa. E ele fala, porra, confusão, vou fechar com aquela porta, quer ver? Mogno, maravilhosa. Pau, passa aqui, ó. Vem embora. Irmão. Eu queria ser esse cara. Que loucura é essa, brother? Muito bom, meu. Muito bom. O mundo acabou e não falaram pra gente. E o brother que... É uma porta qualquer, né? É uma porta do Palácio do Planalto. Agora, vamos lá. Troca a metade daqueles manifestantes por negros. E aí? Não tinha nada. O pau quebra. Quebra. Era a pala de borracha na cara. Pimenta no zóio, gás lacrimogênio na respiração. Rapidinho. Ô Maurício, eu sou professor de história. Eu, em Salvador, tomei bala de borracha. Imagina. Eu sou aluno da UFB, eu sou em Salvador e tomei bala de borracha. Pela Polícia Federal, viu? Desgraça. Calme. Tô de boa. Não sou eu quem é... É você mesmo, Vicente. Entre acender celulares no intuito de conectar com os extraterrestres. Já fiz. E se pendurar no... Parece que eu conheci, Vitor. E se pendurar no Palácio do Caminhão. Qual personagem você queria ser? Rapaz, eu queria ser o cara do caminhão, porque tá caro viajar de ônibus. Você já cruza ali três municípios tranquilamente. Você faz show em vários municípios. Combina com o cara pra dar umas paradas de vez em quando. Faz um show e volta, pô. Minha, o olhar dele no para-brisa pro botoneiro foi devagar, desgraça. Segura-se. Segura, segura, segura. Você vai me fuder, porra. Muito bom, velho. Muito bom. Muito bom. Maravilha. Não sou eu quem é, Gabi. Sou eu. Mal, qual bairro de Salvador você, se pudesse escolher, que bairro você nasceria, né? Nasceria. Não vale dizer o seu. Você nasceu em que bairro, em Salvador? Eu nasci... Pronto, escolha outro. Qual eu nasceria? Foi a melhor pergunta, né? Rapaz, onde é que eu nasceria? Ribeira. Ribeira. Você gosta de roubar carteira, né? Não, eu vou refazer. Casaseiras. Rio Vermelho. Rio Vermelho. Eu tenho uma coisa com o Rio Vermelho que eu não sei o quê. Eu adoro o Rio Vermelho. Você gosta de macumba, é? Aliás, é bom, né? Todo Rio Vermelho é macumbeiro. Macumbeiro. Mas todo Rio Vermelho é macumbeiro. Muito bom. Sabe o que é macumbeiro? Macumbeiro. E por que é o Rio Vermelho? Eu quero saber agora, assim. Por que é isso? É macumbeiro. Rapaz, eu gosto muito... Eu gosto da energia do Rio Vermelho, assim. Grandes trabalhos da minha carreira foram... A minha formação como roteirista foi lá. Minha... Minha primeira série escrita foi lá. Então, assim, eu tenho uma coisa com o Rio Vermelho. Eu gosto muito do lugar. Ainda vou morar lá. Eu quero morar lá em casa ainda, em uma casa. E o Rio Vermelho tem um negócio massa lá. Bom, gostei. É tudo, não sou eu, não? Não era, não. Mas aqui, participaria do Surubão de Noramitira. Não era isso, não. Aqui... Maurício é pouca pica. Maurício é pouca pica. Ele foi pro Surubão aqui no Rio Vermelho e botaram pra fora na Maralina. É por isso que eu gosto do Rio Vermelho. Aqui, ó. É... Preciso trazer o convidado pra Piscite olhar na cara dele e falar... Maurício é pouca pica. Muito bom, Piscite. Não, isso é complexo é com a pica, não é comigo. Bora. Ah, sou eu? Vou lá. É. É... Existe limite para o humor? A pai Gabi pulou. Umas quatro perguntas. Mas a menina não enxerga. É Gabi. Deixa a menina em paz. Ela voltou de ser você, Diego. Então, vamos lá, vamos lá. É Gabi. Vamos lá, então. Aqui, ó. Racismo inverso é uma realidade ou uma piada de mau humor? É uma burrice, na verdade. É uma ignorância. Temos aqui um professor de história que vai dizer... Pelo amor de Deus, né? Porque o cara não sabe o que é racismo, né? Ele confunde racismo, de repente, com preconceito, né? Racismo tem todo um histórico que sustenta a coisa, né? Racismo vem da invasão, do estupro, da escravização, pra chegar no racismo. Se eu xingar um branco pelo avesso, pra malade, o que eu quiser fazer, não configura um racismo porque ele não tem todo o histórico. Isso não reflete na sociedade. Posso falar... E como explicar isso no show de humor? Pronto. Aí a gente vai lá pra aquela pergunta que Gabi não deveria ter feito, mas já fez. Qual é o limite do humor? Isso é muito delicado, gente. Tem uma frase que é o seguinte... Muita só, muita só. Fodeu todo o trabalho do roteirista. Gabi, a ponta vai ser você, Diego. A minha próxima pergunta é essa. Cortou, cortou. Maurício Ramos. Vamos lá. É... Tem uma frase que diz assim... Pra comédia, nada é sagrado. Isso é delicado. Você tem que estudar muito comédia pra saber o que é isso, né? Dá pra fazer piada de tudo. Eu vou começar do fim. Precisa ser muito elaborado. Quanto mais delicado, quanto mais polêmico, mais elaborado tem que ser seu texto. Não me mete e comeria ela o bebê e dizer que é piada. Não. Isso foi um comentário de um cara de quinta série. Cadê a elaboração? Quando foi que você deu a volta? Cadê o texto? Cadê a ideia? Com a construção correta, com a elaboração, você faz piada com tudo, sem exceção. Só que o alvo não é o ponto polêmico, o ponto delicado. Vou dar um exemplo prático. Modern Family, que é uma série que eu adoro. Os caras me ensinaram que faz piada com tudo. Com tudo, com tudo, com tudo. Eu vi uma piada. Eu vou contar a piada pra depois a gente recortar o tema. Qual é a cena? O pai entra no quarto do filho, surpreende ele tentando esconder um sutiã. O menino tem 15 anos. Aí ele fala assim... O que é isso aí, meu filho? Não, é porque ela esteve aqui ontem. Ela, que história é essa? Quem está vindo aqui? Rapaz, você é um cara homem. O que está acontecendo? Me deixa aqui. Toma o sutiã e guarda assim. Quando voltar, a gente conversa. Vamos lá. Vai para uma clínica. Pegar a mãe. Quando chega na clínica, ele começa a conversar. Fala assim, meu filho, você é homem. Assuma essa responsabilidade. Mas, meu pai, não sou tão homem assim, não. Eu sou menino ainda, não. Você é homem, sim. Então, o que é que me explica? Claro que você é homem. Como é que eu vou explicar, então? Como é que eu explico o sutiã de uma menina de 14 anos em minhas mãos? Quando ele fala isso, está passando atrás dele uma mãe e uma filha que só ouve essa frase. Como é que eu explico um sutiã de uma menina de 14 anos em minhas mãos? A mãe ouve e faz... O tema da piada é pedofilia, mas não é o foco. Então, houve uma construção, elaboração de um contexto para chegar nisso. Ele não está fazendo graça com pedofilia. A graça aí é o mal entendido. Mas o tema que está girando malvendo aí, a comicidade, é a pedofilia. Então, assim, você percebe que há uma diferença... Mas isso é muito delicado. Tem que fazer com muito cuidado. Então, o outro falou lá, pega o ônibus e atropela a bicicleta. Isso é um comentário besta. Isso não é uma piada. Não se esconde atrás disso, não. Fala qualquer coisa e diz que foi piada. Não, não foi piada. Foi um comentário de perda. Eu acho, no particular, que a ação do Léo Lins, pelo currículo, que ele bate, ele bate, o Léo Lins, numa construção, desconstrução do poder político. E tu sabes. Mexeu com política, mexeu com diabo. Ah, tem toda essa parte também. Agora, assim, demonizar o comediante por conta disso, eu já acho demais também. Você posicionar, você falar, vamos lá, calma, você foi pra onde aí. O que é isso? Porque pode encerrar uma carreira. Mas você vai tomar o cara num demônio por causa disso. É, mas o Stablit abriu brecha pra isso. Ele encerrou a carreira. Tá falando no lugar errado, entendeu? O problema é o problema. A piada é a piada. Calma lá. A piada não é o problema. Às vezes, a piada é a crítica que, pra mexer e pra ferir, ela incomoda. A piada é a pessoa ou é o trabalho do profissional? A piada passa por sua visão de mundo. Então, ela não deixa de carregar alguma coisa de sua opinião. Não necessariamente a sua opinião. Mas, tipo, não dá pra falar qualquer coisa. Então, você pode ser processado. É uma piada, né? Claro. A sua visão de mundo cabe em processo. Tipo isso, entendeu? Mas a defesa, né? Se não tiver cuidado, né? Se não tiver estudo. Se não tiver elaboração, se não tiver contexto, se não tiver estudo. Eu não posso falar qualquer coisa e me esconder atrás de uma piada, né? O nosso amigo aqui mostrou um vídeo aí do negócio da flor negra lá. Aquilo é uma piada? Não, cadê a ideia? Você tá fazendo essa piada de 1960? Para. Então, não é uma piada. Não teve elaboração, não teve contexto, não teve inteligência. Ou você quer dizer... Ele tá batendo no oprimido ainda. Entendeu? Eu vou fazer piada aqui contra gay, contra mulher, contra negro. No dia ainda. Vamos avançar, né? A sociedade avançou, a comunidade avançou. O comediante não? Ah, mas eu sou comediante. Então, elabore. Me dá um brinde aqui. Me aborreça, não. Foda. Próxima pergunta. Vai lá, Pi. Dá um gole no vinho e faça a próxima pergunta. Onde é que eu tô aqui? Tá tranquilo, meu? Não tem o tempo aí. Como explicar? Eu já falei, Sasson. Qual a essência de humorista em uma sociedade tão louca como essa brasileira em que vivemos? Que a sociedade brasileira está transtornada. Tá louca. A gente sabe quem é rico tem um ponto de defesa, quem é pobre tem outro ponto. Quem é rico não assume que o pobre precisa. E quem é rico e quem é pobre manda o rico se lenhar. Como fazer o humor nessa ação agitada por uma hegemonia rica que defende o agronegócio como negrócio, que diz que a economia manda na nação. E uma contravestida da maioria que diz, não, quem manda na nação é quem preserva a natureza. Eu tava tentando... Pergunta de Piscite, por favor. O Ivo Zalem. É pop? Eu estava tentando acompanhar o raciocínio de Piscite nessa pergunta, quando eu comecei a sentir meu braço direito formigar. Eu falei, não é legal. Vai me dar o mundo? Não, eu pensei que era derrame, princípio de aventura. Eu falei, pare, que o esforço tá demais. Eu deixei ele seguir. Eu falei, vou catar algumas palavras que fazem sentido, vou juntar numa pergunta e vou dizer qualquer coisa. Então, eu acho que quando eu parava de fabricar o Monza, foi por causa da chegada do Opala mesmo. Consumia muito mais, mas era um carro mais espaçoso também. Ah, eu acho que você quer seguidor no Instagram. A gente pede pro convidado não usar nada antes da entrevista, mas ele usa, né? Mas você tá entendendo? Ele usa o que tava reservado pro convidado. Não, não, não. Então, vamos voltar aqui pro foco. Vem aqui a Gabi. Convidado é parente? Vamos... Não, senhoras e senhores. Convidado é convidado. Se não aguenta vir nesse podcast, diga o quê, meninas? Diga o quê? Diga o quê, meninas. Essa parte a gente não ensaiou, não. Não ensaiamos isso. Não, ensaiamos isso. Não! Não, diz que não. As contratadas, assim, você não só lembra de você. Ó, vamos voltar aqui, que tem uma pergunta interessante aqui pra Mal, que é a seguinte. Quais roteiristas pretos te inspiram? Quais você usa como referência? Tanto daqui, os mais próximos. Quando me perguntam, geralmente, quais são suas referências, eu começo pelos que estão perto de mim. E eu digo Wanderlei Meira, eu digo Mariana Freire, eu digo vários artistas e atores que estão perto de mim. E depois que eu vou abrindo o meu leque. Então, sinta-se à vontade pra fazer isso também. De perto para longe. Quais são suas referências? Roteiristas. É, roteiristas pretos, artistas pretos. Elísio Lopes, Alain Miranda, Vitor Magalhães, que tá ali gesticulando. Ô, rapaz, o que eu falei? Gabriela Barreto. Assim, é muito importante, porque a gente fala assim, roteiristas pretos, e daí ele viveu o que eu vivi. Ele sabe o que é ser confundido a todo tempo com o vendedor de loja. Gente, eu tava segurando meu filho dentro de uma loja, e a mulher falou assim, com licença, onde é que fica a peça? Eu falei, pelo amor de Deus, senhora. Senhora, acho que eu tô vendendo a criança também? Como é que... Sabe? Então, assim, existe... Eles sabem o que é passar por isso. Então, mesmo que um roteirista branco tente reproduzir essa cena, ele não sentiu, ele não tava lá. Então, por isso que é importante essa visão. Voltando a falar música da minha vida rapidinho, eu queria falar sobre uma vida na favela em que as pessoas não são criminosas. E Luiz Miranda até falou sobre isso, né? A beleza da favela. É, a galera que escolheu, estuda. A galera que tá lá também, né? Os artistas, os poetas, os escritores estão lá, entendeu? E eu queria falar sobre isso, né? Até pra dizer, não, existe outra vida aqui. Não só essa do Favela Movie que fizeram aí. Já mostraram tapa na cara, revolve, carreira de cocaína. A galinha correndo. A galinha correndo. A galinha, depois que eu vi a galinha correndo do estado de Deus, disse, acabou o rei da favela. Não tem problema, né? Acabou, mostrou a galinha, acabou. Aquele ator, não sei se você conhece, não é muito conhecido, não. É Will Smith. Will. Ele ficou um pouco famoso. Ele tá desempregado, pô. Ele não era muito famoso, não. Ele deu um tapa na cara. Isso. Na parada lá da premiação, ninguém contrata ele. Inclusive, ele tá trabalhando, sabe aonde, Maurício? McDonald's do Shopping Adal. É mesmo, é o Vila. E um cara de bom preço parecido com ele, empacotado. Não. Não façam isso com o Will. O Will, o Dr. Bairro, ele deixou piedade. Sabe o que ele faz lá? Salga a batata. Mas, enfim, voltando ao meu questionamento. O Smith, ele disse por muito tempo que ele não gostaria de fazer filmes em que ele fosse um escravo, justamente porque ele tava cansado dessa ideia de atores pretos só fazerem escravos no cinema. E, recentemente, ele fez agora, tá pra sair aí um filme que ele faz um escravo, só que ele disse que dessa vez é porque... Ah, sem dinheiro. Acho que o momento que ele tá passando meio que dispôs com que ele tivesse a oportunidade de viver esse tipo de papel. E aí eu queria saber da sua opinião sobre... A opinião de um comediante preto sobre falar sobre coisas que já estão na sociedade, que são dadas pra gente, mas que, às vezes, a gente precisa falar mesmo. E é isso aí. Rapaz, é aterrorizante, assim. Tem coisa que você vê... Eu fico assim... Eu perco até a linha de raciocínio. Eu vou falar de duas situações aqui que me marcaram muito. Vocês lembram... Vou falar até com a técnica aqui também. Vocês lembram de uma cena real, né? Uma matéria que o cara foi... Recebeu a ordem de derrubar a casa de uma pessoa que morava no... Do trator! Do trator. Lembro disso. E aí ele vai, uma vez... A polícia tá lá pra ele executar. É uma ordem judicial. Ele tem que executar. Ele, como tratorista, se ele não executar, se ele ia preso... E ele se pôs a preso? Ele vai... Aí dá a volta. Não consegue. Vai de novo. Na segunda, não consegue. Aí o cara fala assim... Velho, isso aqui é uma ordem judicial. Você agora não é funcionário, não. Você tá cumprindo a ordem. Eu sou o capitão fulano, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele vai na terceira, desce e é algemado e vai preso. Final da história que deram a pressão popular, acabou dando a casa, a mulher e tudo mais, não sei o quê. Beleza. O tratorista era negro retinto. O PM eu não lembro. Essa cena, completou 12 anos, não sei o quê, e foi reproduzida numa novela. E o jornal daqui da Bahia postou a cena de novo, viu lá, todo emocionado. Eu falei, ah, é verdade isso, me arrepiando, não sei o quê. Aí foi representada com dois atores. Milton Gonçalves, negro. Incrível, Milton. E Paulo Goulart. São dos... Boa! Dois atores fodas. Paulo Goulart e Milton Gonçalves. Na cena, Paulo Goulart era o tratorista. Ué? O branco. Milton Gonçalves era o policial que obrigava Paulo Goulart, rapidinho, a derrubar. Quem é que está aí mudando? Quem é que está ali mexendo, que não deixa nem a realidade ser representada? Quem é essa pessoa que fala assim, bora mudar, que não? Sabe? E marcado. Não eram nem dois brancos. Reverteram. Quem é? Que lugar é esse que está fazendo isso? Outra situação que marcou comigo. Eu não consegui assistir ainda. É o poder não poder. Eu não consegui assistir ainda, porque eu me recuso. Cascão. Nossa. Que Cascão é aquele ali? Aquele Cascão... Não sou eu que estou dizendo, não. Olha a referência. Maurício de Souza diz que Cascão não é aquele. Então, quem é que embranquece? Quem é que diz que Cascão é daquele? É claro o cabelo... Cabelo liso, branco. O cabelo Cascão, visivelmente, é crespo. Ele é essencialmente. Ele foi construído assim. Então, quem é essa galera que está sempre clareando, mudando, e não para. A gente está em 2023 e continua igual, entendeu? É difícil ver o Maurício. É muito difícil. Por isso que a gente tem que valorizar os nossos, tem que aplaudir mesmo. Eu tenho um grupo de stand-up chamado Preto Básico. Discorra, discorra. O conceito desse nome vem de uma piada de Chris Rock, né? Porque é Preto Básico, né? Chris Rock diz que ele mora num condomínio muito caro, caríssimo. As milionárias. Incrível. O dentista! É, e o vizinho dele é Ed Murphy. O outro vizinho é Jay-Z. Ele falou, para a gente preta morar aqui, eu tenho que ser Chris Rock, ele tem que ser Ed Murphy, e o outro tem que ser Jay-Z. Eu tenho um vizinho branco que é dentista, ele fala. E aí, a piada vem, o Punch, né? Ele fala assim, para um dentista negro morar aqui, ele teria que ter inventado o dente. Então, assim... É foda. É foda isso. Então, o Preto Básico vem daí, que o básico do preto no Brasil é a excelência. É buscar a excelência, é procurar sempre fazer o melhor para conseguir a base ali. Sabe por que eu escolhi você para esse primeiro episódio do Mais Um Pode? Por que, gatão? Porque é que... Não, porque é que todos... Todos, se eu posso e elas podem, todos o que, galera? Devem. Devem. Essa sai legal. Essa a gente saiu. Maurício, a gente sabe o que é... O que é ser negro numa Bahia negra com poder branco. Eu sei na pele. Eu sei na pele. Eu sei. Até onde eu sei, em Salvador nunca teve um prefeito negro, né? A cidade mais negra fora da... Ah, não? Não. Não. Ah, o AFM é... Desculpa, gente. Desculpa. Teve o negão Neto lá que... Mas Neto subiu na pele o que é ser negro. É boa, boa. É, não. Eu adoro Neto. Eu gosto de Neto. Assim como eu gosto do Rio, do Rui, adoro o Rui. Eu acho que o Rui foi o primeiro a pensar na saúde baiana em todos os aspectos. Se não fosse Rui, isso eu digo para você de casa, se não fosse o governador Rui, nós, na pandemia, teríamos o absurdo maior do Nordeste de pobres mortos. Rui investindo no hospital em clínicas particulares. tem que admitir isso. Rui é foda. Rui é foda. Eu falo isso. E dois, Jerônimo é o primeiro indígena governador. E eu não abro mão de Jerônimo por ninguém. Adoro o Neto. Acho o Neto um cara... Um cara fácil de diálogo. De diálogo. De diálogo também, não só de diálogo. Não, ele conversa. Ele é fácil de diálogo e de diálogo. Não, não, se eu ligar para o Neto... Neto, queria conversar com você. Já dialoguei com ele, foi ótimo. Ele dialoga. Dizem bem. Não, qual é o difícil? É que tem muitos no poder que não dialogam com o terceiro poder. Nós somos o terceiro poder. Os artistas na Bahia é o terceiro poder. Eu acho que é o oitavo poder. Artista na Bahia não tem moral. Quem faz a proporcidade do mercado? O dono. Quem faz a publicidade da ótica? O dono. Ou a filha do dono. Quem faz a publicidade do mercado? O dono. Quem faz a publicidade da prefeitura? O prefeito. Quem faz a publicidade? Entendeu? Então, seja, é uma galera se promovendo através de obra com dinheiro público. Isso é muito difícil para a gente que é artista, é humorista, que é ator. E quando chamam para fazer, geralmente é com o cachê muito abaixo. Porque a agência tem que lucrar no lugar. A agência tem que lucrar. Eu despecei um produto da Bahia Gás. Eu despecei. Quando eu vi o cachê, eu fiz, não vou fazer. E aí, meu empresário disse, psit, eu fiz, querido, é Bahia Gás. A Bahia Gás é uma empresa estatal que lucra alto. Não compensa pagar três mil reais para a caixa de um ator. Não compensa. Bota o presidente do Bahia Gás, mas não contrate um artista para exibir sua imagem na Bahia toda para exibir sua imagem. Não dialogo. Eu não dialoguei. Eu adoro o presidente da Bahia Gás. Adoro. Tenho paixão. mas me sentir desrespeitado. Isso não é contra, não, porque o meu voto sempre foi claro. Eu voto, eu sou racional. Eu não voto emocional, senhoras e senhores. Eu voto racional. O que vai me render o meu candidato? Yxxx. O que vai me render em votar no candidato adversário? Xxxx. Eu escolho. Eu não tenho pena em votar em candidato que não vai render a minha família. Sabe por quê, senhoras e senhores? Porque a elite vota assim. E vocês têm que aprender a votar assim. Meu candidato me representa? Não. Meu presidente é eleito e some, não ganha mais meu voto. Meu candidato é eleito e está na minha família, ganha meu voto e da minha família. Se não ganha meu voto, tchau. Eu penso assim. Desculpe, seu filho, se eu estou ferindo, o amor racional. Não, 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 não. E digo você de casa, pense assim. Se o candidato que representa sua família não te representa, vote em outro. Ele nunca mais vai fazer isso com você. Aí, desabafei. Fica aí o desabafo. Estou leve. Foi mais de um hoje. Foi, hoje ele está. Maurício, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Espera aí que ele falou pouco. Eu estou bimbo, porra. Nada. Nada. Maurício Ramos, o que é fazer humor, 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 numa Bahia Negra para você? Eu acho, eu acho importante você estar num palco, estar protagonizando cenas, espetáculos, e o jovem negro olhar e falar assim, eu também posso. E olha lá, aquele cara parece comigo. Eu lembro que eu, eu, eu ganho uma, eu era pequeno, né, ganhei uma fantasia de super-homem, eu vestia, eu falei assim, porra, mas não está parecendo. Eu tinha, eu ficava olhando, mas tem algum anco? Faltando alguma coisa. Não sei se é o pega-rapaz aqui, eu não sei o que é. O cabelinho. Então representatividade é isso, é olhar e dizer, eu também posso. Olha eu ali, ele fala assim, é auto-referência? É. Não, 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 servi de referência, exatamente. Ele olhar e se projetar em mim, entendeu? Eu acho que isso é legal. Gratidão. Muito obrigado. Gabi. Diga, deixa. Queria te agradecer pela tua presença. Não é porque a gente pode. Agradecer você, a Turá, porque resolveram dar vinho e uísque para a Piscite. Não é só rio, não. A dose dupla não foi só de Gabs, entendeu? A dose dupla. Pois é. Eu tenho uma pergunta para fazer. Peraí, peraí. A gente tem Piscite a ver com os conflitos de Maricinho Ramos. Nada, né? Ele é artista, ator, publicitário, e também se quer fazer bloco alfa, porque ele quer. Não sei o que influencia ou não. O problema é mais o Rivotril mesmo, aí eu não estou tranquilo. Sim, alguém? Eu tenho uma pergunta para fazer, Mauro. Me responda aqui. Roteirista, ator, diretor, qual do... Qual lugar da arte você acha que você se encaixa mais? Eu fico muito dividido. Peraí, peraí. Escrever e atuar. Foda você, viu, sapatão? Você é broca. Isso aí é na outra, mas... Desculpa. Eu não estou fugindo do personagem já. Nessa mais uma, ela é a gostosa burra. Eu fico muito dividido entre escrever e atuar, porque assim, eu gosto muito de criar, mas atuar também. A direção ficaria em terceiro plano, mas assim, entre esses dois, eu acho que eu fico em atuar mesmo. Mas escrever é muito bom, sabe? Principalmente a parte que os atores entram e dão vida àquilo que você escreveu. E acrescenta, e soma, e traz coisa dele, entendeu? Esse processo de refazer o texto na voz da atriz, do ator, entendeu? É muito bom. É muito bom ver a vida acontecendo, sabe? Ali, o seu personagem ganhando vida, ganhando força. E fala que o personagem ganha vida própria e é foda mesmo, ele ganha mesmo. Tem hora que você escreve e não cabe, aí você fica ali, aí que segue, daqui a pouco você volta lá e apaga. Eu falei, ele jamais diria isso aqui. Ah, mas o filme esmerecia também, né? Que Maurício Ramos escrevesse pra gente, roteiro, que Maurício... Vocês não sabem, mas eu chamei ele primeiro. Chamou. Chamou. Foi. Eu tava servindo. Liguei pra ele e disse... Uma coisinha. Uma coisinha. Aí depois que ele negou, ele entrou em contato comigo. Aproveita e responde pra essa câmera aqui. Voz do além. Rapidinho, Gabi. O que o povo, que a voz de Deus, pergunta pra Maurício Ramos? Aí você me foda. Ah, moleque isso. Pior que nada, né? Às vezes nem tá. Às vezes nem tá. Às vezes nem tá. Tá lindo? Maurício Ramos. Tá vendo? Diego Rodrigues, 83, mandou uma mensagem aqui, perguntando pra você. Ah. O que o preto básico representa pra comédia baiana como um todo, pra comédia estandar, pra comédia popular, que nunca iremos achar em São Paulo ou em outros polos? Porque o preto básico, ele é baiano. Ele representa a Bahia. Eu gosto muito de misturar alguns estilos, né? E na construção do preto básico, a gente, assim, a gente é um grupo de stand-up, mas entre um ato e outro a gente faz intervenção de outros viés, outras linguagens da comédia. Então o público sempre é surpreendido. Ele pensa que for assistir stand-up, ele assiste stand-up, mas ele é surpreendido por algumas intervenções. Então a gente acaba enriquecendo o Procacena e mostrando que a comédia ela não cabe numa caixinha. Então a comédia é essencialmente anárquica. Então eu quero ver stand-up. Muito obrigado. O cara sai e entra um personagem pra fazer três minutos. E isso tá dentro da proposta da comédia, que é surpreender. Eu entreguei o stand-up que eu disse que ia entregar. Então eu acho que esse é um produto novo que a gente tem, assim, no cenário nacional mesmo. Não tem ninguém fazendo isso parecido. Eu gosto disso. Você é pai de menino ou menina? De menino. Com nota ou sem nota? Não, não. O que você escolheu era o que você espera com sua arte de retribuição pro seu filho? Eu acho que o que ele aprende... Toma sacana! Ele mesmo faz a pergunta, ele mesmo faz a pergunta, entendeu? Muito bem. Tem fudeu, porra! Não importa, né? É isso, gente. Vamos fazendo aqui a propaganda do Rivotril. Como não misturar Rivotril com bebida alcoólica? Marício Ramos. O que você espera da comédia pro seu filho? Já é outra pergunta agora. Não, a mesma. Deixa ele responder. Deixa ele responder. Responde, irmão. Eu acho que ele perceber como é sério fazer uma coisa, né? Uma coisa que eu converso com ele é o seguinte, quando você quer fazer uma coisa, por exemplo, comédia, o que você quer fazer é 30% do que você precisa fazer pra fazer o que você quer fazer. Ser um bom comediante, ser um bom roteirista, mandar bem no palco, é só 30%. Existe uma demanda de 70% que corre por volta que faz aquilo funcionar. Então, ele percebe isso como lição. Ele vê muito sério construindo comédia. Isso dava uma bugada nele no começo, né? Porque a primeira ideia que se tem de comédia é uma coisa solta. E não é, né? Tem métrica, tem timing, tem tudo mais. Inclusive, eu quero falar aqui, já que ninguém perguntou. Foram elas. Do personagem Pachera que eu fazia. Oxe, mas era a minha próxima pergunta. Por favor, tô aqui. Ah, que nada. Você já atravessou o baba aí? Era a próxima pergunta de nós dois. Ah, e eu também vá lá, vá lá a voz. Vá lá a voz. Maurício. Rodrigo Ramos. Rodrigo só, Valdolene, tá parecendo o Gugu que tu procurava. É, parece. Um número na nota de dois reais pra dar dez mil. Parece lombardo. Ô, Vintus. Maurício. Rapidinho, Musafite, você tá bebendo pouca água. A gente já conversou sobre isso. Se hidrate-se. A pessoa só tem um rim e aí não cuida. É ela, é ela. Carvalho, se hidrate-se. O ministro só, ela toma minisolita pra poder concivar outro rim. Ah, entendi. Maurício Ramos. Sim. É, aproveitando sua deixa, eu gostaria que você me contasse um pouco mais sobre seu personagem Pacheca, né? Pacheca, desgraça. Pacheca é outra coisa. É Pacheca? Pacheca. Pacheca. Pacheca é outra coisa. Pacheca. Pacheca termina na A. Italiano. Pacheca termina no Sul. Ah, fui, foi erro de digitação que a produção botou. Eu queria o vídeo da produção fazendo uma mímica aqui maravilhosa. Foi. Faça, faça, faça. Eu queria que você falasse sobre Pacheca e, ademais, fale um pouco sobre seus próximos projetos. Que não é Pacheca. Não é Pacheca. Ele nem tem Pacheca. Projeto Pacheca? Não é Pacheca. Projeto Pacheca é ótimo. Sou estranho. Oi, sim, uma menina que veio do Sul. Projeto Pacheca. Vai lá, vai lá, Mau. Quais são seus próximos projetos? E me fale um pouco para a gente sobre a Pacheca, personagem que eu amo. O rapaz é quase a sonoplastia de Ratinho isso aqui, né? Puta merda. E a Ratinho está fodido. Aquele cara que grita é piscite que faz. A Ratinho está fodido. A Ratinho não tem. Vamos falar de Ratinho, é isso mesmo? A Ratinho não... Não, deixa eu explicar. Não, não, deixa ele falar de Pacheca, que não é de Pacheca. A Ratinho é só governador e o novo ministro. Ou seja, Ratinho perdeu a verba do ministério. Vamos deixar Pacheca falar. Vai, Pacheca. Meninos, Ratinho... Ratinho está mais... Ratinho está mais desempregado do que Marquinto. O Gabi. O que é isso aí? Vai, fala sobre Pacheca. Pacheca. Marquinto está procurando trabalho no Circus Público. Ratinho está desempregado. Pacheca, gente. Pacheca foi construído. Minha inspiração de Pacheca foi um funcionário que meu pai tinha na padaria. Ele era mudo, né? E me impressionava muito desde criança ver como ele estava inserido no contexto. Ele participava de tudo. Ele brincava, ele tinha namorado, ele saía, ele ia para a festa, ele curtia com os caras, saía para beber e tudo mais. E aquela deficiência dele ele não aparecia ali. Apesar de a galera chamar ele de mudo e tudo mais, ele não tinha nenhuma distinção. Isso me chamou... Ele conversava comigo, ele ficava trocando ideia comigo, falando de filme e tal. E a gente se entendia. E isso sempre me chamou atenção. Quando eu levo a Pacheca para mais um filmes, o Psyche que batizou, né? Psyche tem erro de gravação, o Psyche não conseguia gravar porque ele ficava rindo. Porque era meu tio. É igual meu tio. É meu tio. É, tu ligado. Você falou. Meu tio trocava o salário dele do meio de abençoadoria por dois reais. Que é um certo. Ele ficava com um bolo de dinheiro inchado na mão. Ele chegava na casa e fazia... Oxente, rapaz. Contava vinte reais, dois reais, era dez cedas. Dez cedas lá, ele dava... O Psyche é teu. Quando eu fazia a Pacheca, agora é minha vez. Dei da água. Deixa eu falar um pouquinho. É. Quando eu fiz Pacheca, eu queria fazer isso e aí aconteceu uma coisa que me desagradou um pouco que eu fui percebendo depois. As pessoas estavam rindo do lugar errado. Entendi. Se você olhar toda a cena com o Pacheca, ele está se saindo bem e ele está mostrando que ele está inserido e amigo de todo mundo, apesar da deficiência e que ele pode ter uma normalidade. Só que as pessoas começaram a rir do jeito que eu verbalizava e eu não queria mais isso. Eu acabei de escrever a nova... Inclusive, para eu voltar com o Pacheca, eu vou estudar Libras e vou vocalizar menos, quase não falar. Até para você ficar capacitista, né? Você está entendendo? Perfeito. Não, se você voltar... Toda a cena com o Pacheca... Não, você vai ter que voltar porque não é mais um filme. Eu criei um episódio... Com o Pacheca. Com o Pacheca e você é meu protagonista. A gente volta, mas já vou te avisar e com os 20 rás trocados, viu? Exatamente, vou fazer. Então, assim, é muito importante... Ramos, Ramos. E a comédia... Rapidinho. A comédia não pode ser... Serem roxo. Patira. Patchera. Rapidinho, Patchera. Rapidinho. A comédia é a que eu quero fazer. Um dia eu tive outra situação dessa que eu não queria fazer uma cena, né? A comédia que eu quero fazer não pode se valer disso. Eu não quero vender aquilo ali, entendeu? E eu achei que foi mal interpretado. Eu parei de fazer patiara por causa disso. Teve uma cena que o Pisciti estava até no dia, que seria meu primeiro filme, mais um filme. Que eu ia fazer uma cena no ônibus e ia vender uma caneta que era batizada pelo Espírito Santo, sangue de Jesus. Eu não gosto disso. Eu não gosto de invadir esse espaço. Principalmente sem elaboração. Entendeu? Minha comédia é muito sobre reflexão, diversão e tudo mais. Então, se eu não acreditar, não faço. Nesse dia eu não gravei. Aquele limite. Te amo, te amo. É o limite. Te amo. É. Te amo. Porque, pra mim, se o respeito ao limite do ator não está em cena, não existe personagem. É isso aí. Mais ou menos. E você representa, não só um personagem, você representa o irmão do meu pai. Patiara. O irmão do meu pai na minha casa tem uma moral do caralho. Nós deixamos de comer pra dar o prato mais incrível ao irmão do meu pai. Sabe por quê? Porque o irmão do meu pai pode morrer a qualquer momento. Nós não. E pra meu pai, a melhor imagem que existe do mundo é o irmão dele. E o irmão dele, pra mim, é o sagrado, é o meu tio. E quando eu pensei em dar esse nome, porque eu senti que em você, Maurício, tinha uma coisa que nenhum ator tinha. Sensibilidade e respeito afetivo. Por isso que, nesse podcast, eu queria te agradecer pela sensibilidade. Você não é um humorista. Você é um ator que se aproveita do humor pra ganhar naturalidade. Você é muito mais do que isso. Você é um cara incrível. Quando eu conversei pra fazer você o primeiro episódio, e eu tentei três vezes. E eu percebi que pelo meio viés, você não me obedeceria. E pelo terceiro viés, você atenderia. Você tava fazendo publicidade do Aracaju. Sim. Não tinha tempo. Tava lá preso. e nesse tempo você podia. É porque você fala não de mim. Você fala de um personagem que é a minha essência. Meu tio tem 90 anos, anda, joga capoeira e tem um amante. Acabou de revelar. Acabou de revelar. Batera, fode, porra! E seu marido tem um amante? Não, meu tio. Meu tio, fode, porra. O Gabi me deu água. Comiga, lá. Toma, toma, toma. O que será? A música é pítilis. A música é pítilis. Ah, te ferrar. Eu quero é uísque. É porque a gente ia fazer um brinde, Thiago. Meu tio é vivo, ganha o dinheiro dele, tem a mulher dele, vive a vida dele. Pois é. E dois, não se importa a conjectura social. E você, Maurício, para mim, é um dos melhores humoristas que a Bahia pariu. Você é incrível. Obrigado, meu irmão. Sinto muito por você. Sabe disso. Só complementando, preciso te falar isso depois da sua fala de repensar a pachera. É muito importante, irmão, porque, assim, mostra a sua busca de não fazer o humor raso, o humor pelo humor. E a gente está vivendo realmente um outro momento de prestar atenção nessas questões sociais, prestar atenção. É um personagem surdo, né? Sim. Então, não dá mais para falar disso de forma capacitista. Então, assim, você realmente trazer esse personagem agora numa nova perspectiva, mostrando das coisas que ele é capaz, mostrando a normalidade da vida desse ser humano, entendeu? É muito legal. assim, eu fiquei muito feliz de saber, é um personagem que eu sou muito fã, era muito difícil para mim gravar com o pachera. Muito difícil, gente. E você fez uma correção aqui importante, né? Na verdade, ele é surdo, né? Ele é surdo. Ele não fala porque ele não ouve, né? Não, não. É isso, né? Não é mudo, ele é surdo, né? É surdo. Mau, pega seu violão aí para a gente, Ivan. Eita! Agora que ficou bom. Vamos lá. O que eu ouvi que você é, você dá voz a um dos mais... Chega para cá, Bi, chega para cá, que você está fora de casa. Obrigado. Eu não estou te ouvindo. Cabas. Muito só. Cabas. É para falar aqui, eu não te escuto, não. Cabas. Beba água, está batizada. Não, não, não. Eu não bebo não, eu estou bebo não. Essa água está batizada. Se a insinuante tem o seu, a América tem o seu, Cabas eu tenho o meu, mas Cabas não fala aqui. Toca, Raul. Atingimos o 18º merchan sem patrocínio. É um recorde. Mau, eu amo você por três pontos. Vai lá. Inteligência, cumplicidade e entendimento. Nossa, com trilha sonora, ficou bonito, hein? Vamos lá. Ando devagar. Queria que vocês pudessem ver a equipe inteira rindo aqui nesse momento. Meu Deus do céu, não é limite. Mau! Opa. Quem você vai trazer? Esse cara, que eu não chamo de personagem, as imitações, eu faço uma distinção sobre isso, porque, assim, imitação é reproduzir algo que já está ali e você faz. Personagem é algo que você cria, alguém criou e você interpreta. E eu tenho uma coisa com personagem, com imitação, que a imitação precisa ser curta. Se você estica muito a imitação, começam a aparecer os problemas, os defeitos. Então, ele não fica tão legal. Entendeu? Então, essa imitação que eu vou fazer agora... Eita, pô. Quer ajuda aí? Já foi. Inclusive, eu quero alguém... Tá imitando o que, professora Sônia? Eu quero alguém aqui para fazer um bate-bola com ele, que eu tenho isso como imitação, né? Eu descubro o modo operário do raciocínio do imitado e aí eu não preciso de texto, porque o texto vem dessa persona que eu trago, né? Gabes ou Gabi? Estamos aí, estamos aí. Vamos. De cara com o Gabi, já que está aqui de frente. Já fez um bate-bola aí e você faz a pergunta. Peraí, deixa o primeiro botar o violão aqui que está tudo errado. Como é isso, você quer que eu mude meu problema de câmera? Tem toda uma produção. Calma aí, gente. Tem aqui um... Ele é bi, ele é tri. Eu descobri... Perfeito, perfeito. Eu descobri ele no Universo Paralelo. Boa noite do Universo Paralelo! Essa coisa do alto decibés é maravilhoso, né? Essa coisa do grito, né? Essa coisa que vem de dentro, completamente aleatória. Eu acho lindo. Hoje a gente está iniciando, né? O Mais Um Pode e eu queria que você... E hoje também é aniversário de Piscite. Então eu queria que você desse um recado para ele, né? Fizesse uma canção. Antes de começar assim já nessa energia. Nem sempre o envelhecimento é uma coisa boa, né? Essa data que ao mesmo tempo você comemora esse novo ciclo é também o luto por uma coisa que passou e não tem mais volta. Então é uma coisa alegremente depressiva. Eu acho maravilhoso. Caê! I love you, Caê! Então pra mim... Caê! Eu prefiro não comemorar, porque de certa forma é também uma descomemoração. Você ganha e perde e ao mesmo tempo é uma loucura. Isso aí vai fundir sua cabeça. Que coisa louca, gente. Caê! É certo e errado. I love you too. Eu quero fazer agora uma homenagem aqui a ele que vem sendo muito injustiçado, que vem cantando, provocando a música de uma forma assim completamente inusitada, né? Precisa estar fora de si. Tem uma voz aqui em minha cabeça. Caê! I love you too, brother. Cadê Billy? Foi embora que Billy falou não vai cantar, porque o YouTube vai derrubar. Billy tá de greve. Billy teve um a zero da mulher. Eu vou fazer agora aqui uma música que pra mim apresenta muito essa coisa da desconstrução musical, né? Que você vai ver que essa melodia dele tem um pouco de bolero, um pouco de blues, um pouco de retardo mental e muito ódio. Então, quando ele fala assim, um beijo, Manoel Gomes, eu adoro ele, né? Ou não. Brother, eu tenho problema com o Manoel Gomes. Eu tenho problema, pessoal. Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixas, não faça como as outras já têm feito, que a minha vida é sofrendo. por causa de uma mulher bandida já teve noite e deu querer essa parte maravilhosa, né? Bebê veneno. Muito obrigado. Caí, senhoras e senhores. Ah, meu Deus do céu. Caí. Eu comecei a imitar cantando Veloso porque eu gostava de uma menina no primeiro ano do ensino médio. Pronto, falei. Isso eu não sabia. gostava e aí eu comecei a recortar coisas. Ela é risco ou pobre? Ela é legal. Alô, Fabiana, você que está casada com o Sérgio, talvez. Você iniciou. E aí eu comecei a internalizar o personagem na loucura. Eu já fazia algumas imitações desde pequena e eu faço isso há um bocado de tempo, gente. Mais de 25 anos que cai, também. Minha idade. Pois é. Ah, para. Ela é donzera. Nunca pegou um folião de cada leite. Não, não dá para mim. Lá não tem opção para mim. Aproveitando que você trouxe aí Caê para a gente, eu gostaria de que você trouxesse um pouquinho de Zé Ramalho para a gente também. Porra, Zé Ramalho, né? Zé Ramalhozinho. Ah, Zé, incrível. Meu celular acabou de tomar doce de uísque. Uísque no vinho. Não, não. Eu vou fazer violão, não. Zé Ramalho tem uma coisa... Zé Ramalho tem aquela coisa... Zé Ramalho não precisa dar ajuda no microfone. Zé Ramalho tem aquela cara de... Tem uma cara de bravo. de quem está procurando confusão, né? Há uma luz de fadas, cadê ela? Luzes de fadas, é isso mesmo. E tem uma coisa que Zé Ramalho faz que ele para no meio da música e recita um trecho, ele fala aquela coisa visceral, né? Eu amo violão. Porra nenhuma, ele está esquecendo o trecho da... Ali ele procurando na memória o pedaço da música. Ele faz assim. Ele fica com aquela cara de quem está procurando confusão, ele faz... Não, como é... Há uma luz de fadas? Há uma luz de fadas, essa aí mesmo. Ótimo, você está me ajudando na cara. De qualquer mulher. É assim, é... Não existe saudade mais cortante que a de um grande amor ausente. Feito. Dura. Feito. Diamante. Corta. A ilusão. Da gente. É a pausa. E tem música que você faz. Agora foi. Embalou. Embalou. E sei que não será surpresa se o futuro me trouxer. É, a memória já foi para o inferno que já... o passado de volta. Não semblante. De uma mulher. De mulher. Ah, Maurício, senhoras e senhores! Muito bom. Muito bom. Que você costuma também imitar personagens infantis, você brinca com o seu filho com imitações. Como que você faz? Eu fazia várias, várias vozesinhas. Tinha um personagem que eu adorava, velho. Dos Muppet Babies que fazia Waka, Waka, Waka. Era um sim que ficava contando piada ruim, Vitor. Não sei porque eu falei de você. Vitor. Vitor. Eu acredito aqui o iPhone, meu Deus. Dê, dê, dê. O que é que eu fiz? Eu venho aqui para te ajudar. E você viu para me ofender isso mesmo aqui nessa troca? Recíproca. Era, era... Como era? Fozzi. E aí eu ia fazer outros personagens. Escobidou mesmo. Escobidou gostava de fazer. Ele ia falar. Tinder. Cruzes. Você nunca teve uma tindarela? Afim. Pelo irmão. Imita o Bendez. Peraí, rapaz. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Poxa, Patrick. Eu acho que ele tomou muita conchaça. Bob Esponja. Na moral, eu quero saber que eu gosto de Bob Esponja. E aí agora, chegando na fenda do biquíni, aparece Neila Torraga. E tante isso. Detesto. Consegui tante. Faz uma pergunta, voz do além. Vamos responder. Rápido isso. Eu gostaria de saber, Neila. Neila não. Consegui tante Neila. Neila Torraga. Tá louco? Tá perdido? Era isso que eu queria saber. 20 segundos. é Neila Torraga ou Neila Torraga. Neila Torraga. Mas pode parar de falar comigo se quiser. Tudo bem. Detesto. Eu gostaria que o senhor Neila chamasse agora o presidente Lula, por favor, para... Não chamo. Obrigado. Sabe, tem uma coisa para imitar Lula, sabe, que toda vez que ele perde o raciocínio, ele fala, sabe, então, sabe, a coisa mais impressionante de Lula, na verdade, são duas coisas. Eu falei duas coisas sem o S porque eu estou falando de Lula, sabe? Então, ele faz tudo que ele for falar, ele fala como se estivesse dizendo a coisa mais importante. Então, se você fala assim, presidente, que horas são? Ele fala, sabe, Vitor Magalhães, é tarde pra caralho. Mau, qual é a parte que você mais curte no mau humor, senhoras e senhores? você de quem é de Juazeiro, você de Paulo Afonso, você dá de barreiras, você de Bojo da Lapa, Guanambi, você de Tapuna de Leus, Porto Seguro, se você tivesse perguntado pra mau humor, o melhor show da Bahia, porra! Ai, caralho! qual é a melhor parte do seu show que você curte? É... o ato final, a personagem é indesejada, Dona Morte. Ah! Inclusive, vou falar de Pernambu, Vitor viu, não foi, já viu? Já, é maravilhoso. Eu assisto quatro vezes. Maravilhoso, saudade de Dona Morte. Tu que acredita, eu assisti três vezes, se você me vê. Foi mesmo? Sério isso? Se você me vê. Você participou, eu te convidei, você fez a participação. Eu fiz, mas três vezes. Tá lotada, por sinal. Eu tinha que explicar uma coisa, três vezes eu te vei e você não me viu, e eu fui embora antes que você me visse. Caralho, velho, não faça isso, me abrace. Não, não, não. Você queria essa experiência, né? Não, eu queria entender o poder desse humorista. E eu posso dizer pro Brasil hoje, você, senhoras e senhores. Diga aqui, diga mais pra cá. Desculpa. E se virou a voz do além. Senhoras e senhores, se Tom Convocante pode Maurício Rumes, Maurício Ramos. Maurício Convocante, pô, tá maluco? É Tom Ramos. Não, não vai vir aqui não, caralho. Então se vinha aqui cumpra o nós tudo e mais gabes. Crianças, não usem drogas. E aí, pra aproveitar... Vitor, Vitor, Vitor! Se eu, se Tom pôde, Maurício Rômis, Maurício Ramos. Deixa eu ir lá, Rômis. Vamos de Maurício Rômis. Maurício Ramos! Saiu. Sem apoio do... Alex, faz melhor. Larga! E aí, Maurício, você esqueceu de responder minha última pergunta, que é seus próximos projetos, por favor, pra gente encerrar. Próximo projeto, eu vou... Eu tô indo pra São Paulo essa semana, fazer alguns... Vai dar o cofo de alguém. Vou fazer as duas coisas, na verdade, que são... Mas eu não queria falar disso. da mulher dos filhos. Eu vou fazer show, Vitor. Responda. Não, não é meu jeito de tirar. Eles vão comer seu cu. Se você sair da Bahia pra São Paulo, o Comand House, que faliu, vai comer seu cu. Comer o de vários. Piaba, eu... Eu vou fazer... Ô, Vitor, não vai embora, não. Seu projeto, vá, vá, siga. Fale. Eu vou fazer show lá, que é 5 de fevereiro. Vai dar o cu que eu sei. Cala a boca. Eu vou fazer show com Lumena. Acredita nisso? Ela vai começar com o Vivete. Lumena, da autorização? Ela me autorizou. Ah, então tá tudo certo. Ela me convidou a fazer um show lá muito louco no Oz Comedy. Men, men, men. A Lumena é muito da hora pra quem assistiu o VVB e odeia a Lumena, sabe que ela é muito da hora. Muito simpática. Mentira, mentira. Lumena tem três dedos de um anão. Sabe o que é isso? Que sim. Passe o dedo em meio. Pelo que eu tento entender o que ele falou, não vem. Não tá indo. Lumena, meu amor, eu te amo. Só pra ter um corte bom, fazer uma pergunta aqui pra ter um corte. E diz, Lumena, aleluia. A gente nem vai ter um corte bom. Não vai. O próximo projeto, esse é mais recente, agora o próximo projeto vai ser o solo da Indesejado. Vou fazer um solo da Dona Morte, um solo inteiro só com ela. Como essa personagem surgiu? Só pra... Da Morte, né? A Morte, como surgiu? Acabou! Por favor. Eu gosto muito dessa questão comportamental e existencial. E a Morte, assim, é uma coisa que a gente tem um desconforto pra falar. E, ao mesmo tempo, ela é natural. Então, alguém precisa falar sobre isso. E a comédia é maravilhosa pra isso. Minha personagem é Morte, é um personagem que a gente conheceu lá. É super afetada. Ela é uma coisa meio andrógena. Você não sabe se é homem, se é mulher. Posso explicar? Eu amo, eu amo, eu amo. Você me falou dela. Eu amo! Inclusive, eu escrevi um esquete. Você me falou. Eu escrevi. Eu te liguei, eu te liguei pra fazer. Vou fazer. Porque eu amo, eu adoro. Ela fala muito sobre... Porque a Morte não é... Meu pai não é minha mãe. Não é meu Deus e nem minha deusa. A Morte tá fora. E ela tem uma coisa sobre... Ela fala sobre a vida. A Morte, ela começa a falar sobre como as pessoas tão morrendo ridiculamente, como o ódio tá tomando conta. Tem uma passagem no meio do show que eu paro, faço um ato dramático, assim, de dois minutos, bem denso mesmo. Você vê a plateia calar, assim, vim comigo, assim, ó. Aí eu falo, né, sobre... Ela é afetadíssima. Ela fala, gente, você tem que prestar atenção. Que loucura é isso? Se vocês prestarem atenção na vida, como é tudo tão delicado, que em um segundo tu pode mudar. Mas é sério. A vida tá aqui, você fez uma decisão errada e acabou. Então vocês não teriam tempo pro ódio, vocês não teriam tempo pra inveja. Não faz sentido, vocês percebem? Vocês são um só. Ela sempre se coloca como terceira, né, porque ela não é a humanidade. Vocês são um só. Então vamos parar pra pensar antes de odiar, não sei o que. Ela chama pra esse drama e quando para, todo mundo tá calado e fala assim, viada, arraseia que é agora, viu? Então assim, ela é essa figura extrovertida e eu gosto do, é breche isso, né? Eu calmo desconforto na plateia, eu desço porque a Hades me liga e eu tenho que levar alguém. Aí eu desço, gente, é rápido, não dói, é o negócio, sabe? Quem tiver no WhatsApp, fica no WhatsApp, eu só andando na plateia e rola um desculpa. Sabe como eu vejo sua morte? Pelo amor de Deus, meu irmão. John Drops. Sou tão jovem. John Drops. Eu acho que sua morte, ela é a rede social o John Drops. John Drops, explica a personagem. Não conheço, mas já chupei. Inclusive, é maravilhoso. Um cara incrível. John, pra você, gostaria de convidar pra você fazer a morte no espetáculo de Maurício Ramos. E pra gente, ele é Maurício. Ele é a morte. Ele é a morte. John recicla o que não se acredita. É com essa frase espirituosa que terminamos na entrevista de hoje. Muito obrigado. Senhoras e senhores, aplausos para Maurício Ramos. Queria agradecer a presença de Maurício Ramos, esse ator incrível, gente. Acompanhe o trabalho dele nas redes sociais, arroba Maurício Ramos MR. Maurício Ramos MR. Eu tô aqui pra complicar o programa. Muito obrigado, seu Maurício. Obrigado. Obrigada, Mau. Seja bem-vindo. Você precisa de advogado, eu tenho três. Gabi, você é educadora, não tem credibilidade nenhuma no MEC. A gente não fez mais um, né? A gente fez uma vez e não foi pro ar. Eu, você, papel e moara. Foi, não lembro. É que papel não sobe a rola. Oxi. Nada. Às vezes não era pra ser, né? É, mas a gente tem a oportunidade de fazer agora de novo. É, eu não come. Ele, ele alisa. Deixa eu falar uma coisa aqui, foi muito bom contra a Senna com o Gabis, porque assim, tem essa coisa da troca, né? É, a gente não fez. Que, sabe? E eu lembro que teve uma cena que a gente começou a fazer uma coreografia que eu falava assim, fique calmo, o Pacheco dizia, né? Aí você começou a fazer. Aí eu entrei na sua, aí eu levava a mão e você levava também. Rolou uma sinergia massa ali. Você lembra disso dentro do carro, né? Será que vai ser com o Pacheco? Foi incrível. Pacheco. Você nunca teve uma sinergia assim comigo? Teve sim ontem, para com isso. Deixa ser ciumento. Ai, ai, ai. Seu comedor de Pacheco. Gente, eu espero que vocês tenham gostado muito do nosso Pod da Mais Um. Esse foi Maurício Ramos. Acompanhe, como eu falei, o trabalho dele. Acompanhe os nossos também, que a gente está aqui para isso. Em breve, nós teremos também vários vídeos no nosso canal da Mais Um Filmes. Os vídeos que vocês tanto curtiam estão voltando, mas também temos várias novidades, tá? Vai ter mais um Dança, vai ter mais um Gol, vai ter o nosso podcast para vocês acompanharem. Então, fiquem ligados aí na gente, que vai ter muita novidade boa para vocês, tá bom? Sabe por quê, Gabi? Eu quero muito agradecer, Piscite. Obrigado pelo convite. Quando o Piscite resolveu voltar, ele ligou para mim. Então, a gente tem uma relação muito boa. Agradecer a Gabriela Viana, agradecer a Gabis, agradecer a Camila, que me ligou, me recebeu tudo direitinho. O podcast Bahia, como é o nome daqui? BahiaCast, obrigado. O espaço é maravilhoso. Você quer o estúdio, seu miserável? Você deu o personagem do rapaz? Ele já deu. Drops aí, vai chupar meu personagem até umas horas. Ô, Mauro, eu te agradeço. Tamo junto, velho. Você sempre foi muito humano, muito amor, viu? Tamo junto, meu irmãozinho. A gente volta com o... Ele tá com o bracinho curto, tá estranho. Eu vou falar, ele faz assim. É o paletó desgrave. Tá bom, eu vou contrariar. E eu? Eu queria agradecer a Maurício Ramos, senhoras e senhores. O exemplo do Estetap Baiano. O melhor pra mim, o melhor, o melhor. Tire a mídia, tire os amigos. Tire a roupa. Tire o arroba. Quem dá risada, Maurício Ramos. Ele falou isso pra mim ontem. Gabriela Viana, meu amor. Obrigada, Mauro. Obrigada a todos. Foi um prazer fazer parte do mais um pod. O Banhaquece. Abraça e produz essa ideia. mais Gabis, educadora, humorista, atriz e incrivelmente excelência de humanidade. Gente, muito obrigada. Amei fazer parte aqui do mais um pod. Tô amando essa volta. Tô muito feliz e empolgada. Espero que vocês acompanhem a gente, tá bom? Gabis, posso te fazer o convite? Pode. Quero dizer ao rapaz do som que remédio com cafeína é melhor pra enxaqueca, viu? Funciona mais rápido. A próxima, a próxima, mais um pod. Vai ser comodado por Gabis. Recebi convite aqui ao vivo, no ar. Tá vendo? Tô preparando sua pumbagina. Femária. Ela vai botar igual, Maurício. Tá tudo certo. Mais um pod pro Gabis. É a primeira comodada por uma mulher. Fechou o bombom. Eu não sou nada nesse processo. Eu sou uma consequência. Muito obrigado, Maurício Ramos. Beijo, gente. Até a próxima. Muito obrigado, Acabas, diretor tecnológico. De fuder que ele apontou pra outro lugar, você viu, né? Acabas, o cara sentado ali. Eu que eu entendi. é o Willi. É o Willi, é o Willi. Billy, Billy, Billy. Billy, 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 Billy. Alô, Billy. Gratidão pela direção. Gabas, tecnologicamente. Camila é a produção. Já acabamos. E Gabi, Matos, que ela ouve Ana. Aê, obrigada, obrigada pelo convite. Nossa, a bris convidada é diretora porra. Muito obrigado. Até. Tchau. 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 Obrigado.